Música Artistas protestam contra a fala do secretário de cultura de vitória da conquista. Trabalhadores também protestaram contra a remoção dos camelôs da nova estação de transbordo de conquista. Brasileiro consome muito sal, mas não tem consciência da quantidade excessiva. E ainda, saiba como a cannabis age no tratamento da fibromialgia. Quinta-feira, 13 de maio, a UESB Notícias está começando. Música Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Na tarde de ontem, artistas protestaram contra a declaração do secretário de cultura Adriano Gama, na qual aconselhou a classe artística a arregaçar as mangas e passar o chapéu. Essa declaração foi feita em audiência pública da Câmara de Vereadores na última terça-feira. A fala repercutiu de forma negativa. Em uma audiência pública promovida pela Câmara Municipal na última terça-feira, o secretário de cultura do município, Adriano Gama, aconselhou os artistas a passarem o chapéu em praças públicas para conseguirem ajuda. Eu dou conselho para vocês, viu? Tem muitos aí. Regasse a manga, viu? Regasse a manga e trabalhe. Reinvente, lute, passe o chapéu. Quer dizer, é orgulho passar o chapéu no metrô de Londres, passar no metrô dos Estados Unidos e você tocar, se apresentar? Por que não em conquista? Por que não na feira da Patagônia? Vamos sobreviver. Você tem garra, você tem talento, você tem raça. Então, acho que a gente também precisa avançar nessa questão aí. A sugestão do secretário teve uma repercussão negativa entre representantes da classe artística conquistense. A fala do secretário, ela nos desrespeita enquanto profissionais e ainda desconsidera a gravidade desse período pandêmico, né? O que é muito contraditório, porque nunca consumimos tanta arte, nunca consumimos tanto audiovisual, música e ao mesmo tempo nunca fomos tão desvalorizados. A prefeitura precisa entender que o setor mais prejudicado durante a pandemia foi justamente o setor cultural. E nós temos muitos profissionais aqui da área que muitas vezes estão assim passando por grandes necessidades, né? E eu não entendo o auxílio cultura como um esmola, não. É algo que nós temos direito, nós somos também. Nós estamos inseridos no setor cultural, profissional. A gente vive da arte, não tem ninguém trabalhando. A gente está passando dificuldades visíveis. Nós estamos parando por determinações governamentais e estamos buscando, assim, alternativas. Quando se fala que fique em casa, não aglomere, aí de repente a gente recebe uma proposta para ir para a Feira da Patagônia ou regaçar as humanas e trabalhar. Agora imagine você, o Carl, se todos os trabalhadores do setor fossem seguir as recomendações dele, né? O secretário está bem por fora da realidade do setor de eventos, já que quem trabalha, quem depende disso, as famílias que dependem disso não são só as famílias de quem está em cima do palco. Existe também a galera que apoia os eventos, como segurança, os bartenders, distribuidoras de bebidas, a galera da divulgação, das gráficas, o pessoal, da estrutura, iluminação, sonorização, né? Então é muita gente envolvida dependendo de um projeto que auxilie os artistas na época da pandemia. O Movimento Artístico Cultural de Vitória da Conquista publicou o manifesto em apoio às artes e aos artistas da região, onde destaca a luta da categoria nesse contexto de pandemia e a urgência de uma política pública municipal que atenda às necessidades das múltiplas linguagens culturais. No ano passado, o Congresso aprovou a Lei Aldir Blanc, que surgiu para oferecer auxílio e recursos para a classe artística. Boa parte desse orçamento ainda não foi utilizada e a luta, de acordo com a presidente da Comissão de Cultura, é destravar esse recurso. E hoje é o último dia para o senhor Jair Bolsonaro sancionar ou vetar. Temos notícias que ele vetará, mas não é possível que aceitemos esse veto. O Tribunal de Contas da União acaba de votar no seu pleno que é possível, sim, utilizar os recursos da Lei Aldir Blanc até dezembro de 2021. Portanto, na mesma direção do PL 975. Por isso, sanciona já, senhor presidente. Em um momento em que as luzes dos teatros estão apagadas, os encontros musicais cancelados, os grandes eventos cancelados por tempo indeterminado, os artistas precisam seguir adiante e, como toda e qualquer classe trabalhadora, com dignidade. Numa situação tão complicada como essa, que é a pandemia, estamos parados aí há mais de um ano e quatro meses e ele vir na audiência pública e falar essas palavras. É inadmissível. Eu deixo aqui meu repúdio, minha decepção também. A gente quer a solução. Então, a classe artística está indignada, buscando resposta do poder público. Infelizmente, secretário, sua fala foi muito infeliz e a classe artística não concorda com isso. Tiveram editais. Os editais não contemplaram boa parte da classe. Eu sou um deles. Não fui contemplado em nenhum edital. Nós queremos auxílio emergencial. E auxílio emergencial não é esmola. A classe artística e cultural de Vitória da Conquista pede socorro. A nossa produção entrou em contato com a Prefeitura para esclarecimentos, mas até o fechamento desta edição não obteve retorno. E quem também protestou ontem mais uma vez foram os trabalhadores contra a remoção dos vendedores ambulantes da nova estação de transbordo de Conquista. A manifestação aconteceu na tarde desta quarta-feira nas principais ruas do centro da cidade. Os camelôs são contra a retirada da categoria das imediações do terminal de Vitória da Conquista e cobram diálogo com a Prefeitura. Ao som da música camelô de Edson Gomes, trabalhadores informais seguraram faixas com a frase basta de eugenia social e deixa o camelô trabalhar. De acordo com o presidente do Sindicato dos Ambulantes, Roberto Barbosa, são 53 camelôs no terminal. Mas em uma entrevista a uma rádio da cidade, a prefeita Sheila Lemos afirmou que somente 27 vão permanecer no local. Só que esses 27 camelôs da laura de feita, eles foram registrados, ou seja, listados pelo fiscal da Secretaria de Postura. Então ocorre-se o que aí? Ocorre-se uma prioridade. Está tendo uma priorização nesses 27. Porque inclusive eles não pegou o nome de um camelô que tem 25 anos e o outro que tem 16. E ela não pode afirmar esse compromisso com esses 27 porque ela não viu o nosso mapeamento. O representante afirma ainda que a categoria tem uma proposta a ser apresentada à Prefeitura para a padronização das barracas e a alocação dos ambulantes no passeio da estação próximo à Galeria Joaquim Correia. Ali tem um espaço de passeio de 5 metros e nós só estamos querendo 1,5 metro. Nós não estamos querendo 5 metros. E ali comportam os 40 camelôs. Nós estamos querendo a nossa permanência no terminal Áureo de Freitas. Somos pessoas que pegamos coletivos, somos pessoas que compramos nas lojas, somos pessoas que compramos nos atacados em Vitória da Conquista, somos pessoas que compramos na loçonete, somos pessoas do município de Vitória da Conquista. E esse município nos pertence, tanto a nós quanto a você. E nós queremos esse respaldo para dialogar com a vossa senhoria. E sobre esse assunto, a nossa produção também está em contato com a Prefeitura, mas até o fechamento desta edição também não teve resposta. Vamos agora aqui para o telão, ver os dados da pandemia na região sudoeste, começando sempre aqui por Conquista. São 27.702 casos confirmados, 119 casos confirmados de terça para quarta-feira, 416 casos ativos, 26.832 recuperados, 454 óbitos, mais 3 óbitos registrados em Conquista nas últimas 24 horas. Ou melhor, de terça para quarta. Leitos de UTI são 70, 94% ocupados, 78 leitos clínicos, 46% ocupados. Em GQE são 14.716 casos confirmados, 41 de terça para quarta, 560 casos ativos, 13.846 recuperados, 310 óbitos, mais 2 óbitos registrados em GQE de terça para quarta. 29 leitos de UTI, 93% ocupados, 58 leitos clínicos, 78% ocupados. Em Tapetinga são 4.593 casos confirmados, 6 de terça para quarta, 58 casos ativos, 4.418 recuperados, 117 óbitos. Vamos continuar falando de saúde. Você tem ideia da quantidade de sal que consome diariamente? Segundo uma pesquisa do IBGE, o consumo do sal do brasileiro excede em quase duas vezes o limite máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é 5 gramas por dia. A média nacional é de 9,3 gramas. Apesar disso, apenas 12% dos brasileiros adultos têm consciência da alta ingestão de sal na alimentação diária. Mais conhecido como sal de mesa, o sódio é um dos minerais mais importantes para o bom funcionamento do corpo. Ele é vital para a manutenção de importantes processos do organismo. No entanto, como tudo depende da dose para ser bom ou ruim, o excesso de sódio também gera complicações, como o surgimento de doenças cardiovasculares e possibilidade de um acidente vascular cerebral. A Organização Mundial da Saúde recomenda a ingestão diária de menos de 5 gramas de sal. Segundo o Ministério da Saúde, o consumo no Brasil é de 9,3 gramas diárias, o dobro do recomendado. Alimentos industrializados como temperos prontos, defumados, carnes processadas, salgadinhos e fast food são exemplos de produtos com grande concentração de sal. Então, esses alimentos têm uma grande quantidade de sódio, carne seca, produtos industrializados, no geral, geralmente vai ter uma grande quantidade de sódio. Por quê? Porque o sódio, o sal, ele atua também na conservação do alimento. Então, na verdade, vai ter uma quantidade maior de sódio até mesmo para atuar conservando esse alimento. Diante dos males que o sódio pode trazer para a nossa saúde, a Organização Mundial da Saúde lançou um conjunto de padrões globais para reduzir o consumo do mineral. até 2025, a OMS tem como meta a redução de até 30% da ingestão do sal. Para a nutricionista, a redução do consumo do sódio passa por uma reeducação alimentar. O investimento em alimentos saudáveis como frutas, verduras e legumes. Realmente é uma coisa que precisa ser reduzida é o consumo de sal. Tem sal, por exemplo, como sal rosa, que é um sal também que ele consegue salgar mais o alimento por quantidade menor. Então, você vê que quando a gente cozinha um alimento que a gente utiliza o sal rosa, o alimento ele fica mais salgado, porém com quantidade menor de sal. E outro sal também que é o sal marinho, que é um sal também muito utilizado e está também evitando o sal refinado. Isso também é uma possibilidade para estar utilizando o sal de uma forma mais saudável. De acordo com a MS, para obter a redução no consumo de sal, dois compromissos fundamentais serão apresentados às indústrias. O primeiro, a construção de parâmetros para a redução do sal em alimentos e o segundo, o fornecimento de dados claros sobre a quantidade de sódio. Isso vai requerer primeiramente a adesão dos países, das nações e claro que compete a cada nação estabelecer como isso deve ser feito, mas é uma iniciativa válida, porque o consumo de sódio, quanto maior, pior para a saúde. E já tem vários estudos demonstrando que a redução do consumo de sódio reduz o risco cardiovascular. Vamos ficar atento, né? Chegou a hora da previsão do tempo, vamos saber como fica o tempo e a temperatura para a Conquista e outras cidades da região sudoeste. Tempo parcialmente nublado durante todo o dia nesta quinta-feira em Vitória da Conquista. A mínima prevista é de 17 graus e a máxima de 28 graus. Na sexta-feira o céu segue nublado com mínima de 12 e máxima de 27 graus. Já no sábado a previsão é de sol entre nuvens com mínima de 13 e máxima de 27 graus. Vamos conferir agora a previsão para outras cidades da região sudoeste. Em Barra do Choça sol com aumento de nuvens e à noite o tempo segue nublado. Os termômetros registram a mínima de 12 e a máxima de 29 graus. Na cidade de Itapetinga o tempo segue parcialmente nublado. A menor temperatura registrada é de 18 e a maior de 28 graus. Em Jequié o sol segue entre nuvens. Os termômetros variam entre 19 e 31 graus. No próximo bloco saiba como a cannabis age no tratamento da fibromialgia e também as vagas de emprego estágio. É um instante só a gente volta já. Rural Produtivo Você vai conhecer práticas de colheita, manejo, cooperativas e agricultura familiar. Um programa de solos férteis, belezas naturais e diversidade cultural da Bahia. Todo sábado às duas da tarde. TVE junto com você. Cada vez mais a ciência tem mostrado a sua importância. Mais do que isso, vemos nos nossos dias o quanto ela é essencial. E para além do conhecimento, as universidades públicas são grandes produtoras de ciência. E nós vamos juntos no Univerciência conferir a produção científica das universidades públicas nordestinas. Estou aguardando você! WESB Notícias está de volta falando de oportunidades. Veja as vagas de emprego estágio para a conquista. O Cine Bahia está ofertando vagas de emprego para açougueiro com experiência comprovada, auxiliar de lavanderia necessário ter CNH, eletricista de rede, vaga para jovem aprendiz, empregado doméstico necessário ter experiência na área, motorista de caminhão também com experiência, operador de caixa com experiência na área, técnico de telecomunicações com ensino médio completo, técnico de suporte de TI com ensino médio completo e experiência na área e vendedor interno com ensino médio completo e experiência. Os interessados devem encaminhar um currículo com dados do CPF-PIS sinalizando a vaga pretendida para o e-mail cinebaiaconquista arroba gmail.com. Já o Executivo RH oferece vagas para auxiliar odontológico, necessário ter registro no conselho, terapeuta ocupacional, necessário ter nível superior completo na área e registro no conselho de classe e para vendedor externo, desejável ter nível superior completo ou cursando em administração, gestão comercial ou marketing. Os interessados devem encaminhar um currículo em formato Word para o e-mail currículo arroba executivo RH ponto com ponto BR. Quem sofre de fibromialgia sabe que em alguns dias tarefas simples como lavar roupa ou fazer o café da manhã podem ser exaustivas, se não totalmente impossíveis. A cannabis pode ser uma opção de tratamento. Dores intensas pelo corpo, fadiga, podendo vir acompanhada por quadros de depressão e insônia. Essa é a fibromialgia, doença de causa desconhecida e de difícil diagnóstico. O diagnóstico de fibromialgia é um grande desafio. Primeiro, porque o nosso próprio entendimento sobre a doença ainda precisa avançar para a gente saber explicar melhor o que acontece, quais são os mecanismos fisiológicos por trás. Segundo, porque como eu comentei, ele é baseado em critérios clínicos. Então, a presença de dor em alguns determinados pontos do corpo e também, e esse é muito importante, na exclusão de outras doenças que podem causar sintomas semelhantes. Então, é um diagnóstico que necessita muitas vezes de excluir outras coisas. Por exemplo, muitas outras doenças reumatológicas, algum tipo de reumatismo, problemas de coluna, doenças musculares, enfim, existem outras doenças que podem causar sintomas semelhantes e que precisam ser excluídas para que a gente chegue nesse diagnóstico. Estima-se que a fibromialgia acometa 3% das mulheres brasileiras com idade entre 30 e 55 anos. A professora Adriana Carvalho, de 53 anos, faz parte dessa estatística. Ela foi diagnosticada com a doença há cerca de dois anos. Realmente é difícil a gente receber esse diagnóstico. Não é uma doença fácil para a gente lidar porque priva a gente de muitas coisas e as dores realmente são insuportáveis, mas também eu não vou me deixar levar por uma depressão porque é natural, é próprio da doença em função das dores que são insuportáveis, mas eu venho fazendo o meu acompanhamento, esse acompanhamento com essa equipe multidisciplinar e também uma coisa que é de extrema importância que é a atividade física. É que o tratamento da fibromialgia não é só remédio. Eu explico para as pessoas que o tratamento da fibromialgia é como se fosse um tripé em que uma das pernas é esse tripé para o tratamento farmacológico, na outra perna é o exercício e atividade física e às vezes fisioterapia e no outro tripé é cuidar da cabeça, fazer psicoterapia porque a associação de fibromialgia com depressão e com outras comorbidades mentais, depressão, pânico, ansiedade, insônia é muito comum. Trabalhar pela evolução do tratamento da fibromialgia é um compromisso da ciência. Uma pesquisa conduzida pela Universidade Federal de Santa Catarina mostra que a substância THC presente na canábis reduz a dor e melhora a qualidade de vida das pessoas com fibromialgia. Os estudos que confirmam a importância terapêutica da canábis avançam, mas o seu uso com essa finalidade ainda encontra alguns entraves no Brasil possíveis de serem vencidos. No começo deste ano, a Justiça Federal em Conquista autorizou a um paciente a plantar canábis sativa para tratamento da fibromialgia, já que os remédios convencionais no caso dele não surtiram efeito. Através de um habeas corpus o paciente pediu às autoridades para que não investigassem ou representassem pelo plantio da erva e que também não apreendessem ou destruíssem as sementes e plantas. decisão decisão de vários tribunais do país inclusive do STF porque em 2006 a conhecida lei de drogas ela já prevê a possibilidade de uso medicinal da canábis conhecida como a maconha. Só que essa lei ela não foi regulamentada. Nós tivemos em 2014 uma autorização da Anvisa para a importação de medicamentos à base de maconha. Então desde 2014 com essa autorização o número de pedidos vem aumentando junto à Anvisa e em geral essas decisões elas vêm colocando também limites inclusive de quantidade dessa planta. A canábis pode ser uma esperança para dar alívio e bem-estar a pacientes que sofrem com a fibromialgia. Diante da intensidade das dores que a gente sente se você já buscou como eu venho buscando esse tratamento que hoje me submeto e que vem dando certo eu acho que para quem não se adapta a esse um outro tipo de tratamento qualquer outra forma de tratamento eu acho que é válida. Vamos falar de futebol? O Juventude Esportiva Vitória da Conquista time feminino que vai disputar o Campeonato Brasileiro Série A2 iniciou nesta semana a preparação para a competição o repórter Luiz Pedro Passos foi acompanhar o treino e conta para a gente agora. Meu nome é Solange sou conhecida como Sol e jogo de meia direita Meu nome é Lidiane eu sou meia esquerda Meu nome é Andressa e eu jogo de zagueira As três são jogadoras do Juventude o time feminino de Vitória da Conquista que vai representar a Bahia no Campeonato Brasileiro A2 Sabe das dificuldades e a dificuldade da competição que é em nível nacional mas a gente vem trabalhando forte para poder colocar tudo que o professor vem dando dentro dos treinos e colocar em prática nos jogos Uma nova oportunidade já participei de outros clubes disputando a mesma competição mas para mim estar aqui novamente com o Juventude é uma grande oportunidade é uma vitrine para quem quer conquistar a carreira no futebol O jogo de estreia do Juventude será no dia 16 de maio contra um misto do Mato Grosso A preparação para a partida já começou Os treinos já começaram nós já temos duas semanas trabalhando a gente vem aprimorando a parte física das atletas e essa semana a gente está voltado mais para o jogo para a parte tática movimentação posicionamento enfim a parte mais do jogo mesmo essa semana a gente está focado mais nisso Sol e Diane Andressa entrarão em campo movidas pelas orientações do técnico e tendo referência de peso no futebol Assim, para mim para todas as meninas eu creio que hoje está podendo jogar futebol é a nossa querida Rainha Marta e assim a vitrine que ela pode abrir para a gente é muito importante dentre outros jogadores também que eu tenho referência como Formiga é uma excelente jogadora me identifico muito mas minha referência é a Marta Minha grande referência é a Marta porque ela é uma das personalidades maior do futebol feminino e ela me representa muito Ela veio quebrando tabus e se a gente está aqui agora por conta dela das dificuldades que ela passou O Campeonato Brasileiro Série A2 será uma vitrine para que as jogadoras do Juventude mostrem seus talentos e quem sabe no futuro não ocupem um lugar na realeza da Rainha Marta do Brasil É isso aí Boa sorte ao Juventude e sucesso a todas essas meninas que vão representar Conquista e também a Bahia nessa competição O SB Notícias fica por aqui você pode rever os nossos telejornais no Youtube e também mandar sugestão para o nosso WhatsApp que é o 3424 8763 Obrigado por a companhia se cuide use máscara vacina sim até mais O SB Notícias Legenda Adriana Zanotto